Bom dia! Feliz segunda-feira pra você aí, olha que acabou de acordar em qualquer parte do mundo. Muito obrigada por você ter aparecido aqui, olha, pra assistir mais um vídeo da sua joaninha. A sua joaninha de sempre. Ontem, deixa eu te contar pra você uma coisinha que aconteceu. Eu estava lá limpando o closet, vasculhada aqui, vasculhada aqui, aí eu deparei com alguns pacotes desses aqui, olha. Eu acredito que eu deva ter uns três guardadinhos lá no meu closet. E cada pacote desse tem um período da minha vida. Às vezes uma década, vamos colocar assim. E nesses pacotes tem diários, fotos, documentos. Tem fotos da época da escola, documentos da época da escola. Tem muitas coisas interessantes. E vamos abrir uma parte desse pacote aqui. Deixa eu abrir aqui pra você. E aqui dentro tem... Vendo essa caixinha aqui, olha, tem uma coisa que eu achei muito interessante, que eu quero muito mesmo compartilhar com você isso daqui. E eu também quero agradecer a meta que nós batemos. Nós cumprimos a nossa meta. Nós já estamos nos 30 mil inscritos. E eu quero falar pra você, olha, seja mais do que bem-vindos aqui no canal da sua Joaninha. E você que me acompanha já faz um tempão. Olha, muito obrigada pela força. Muito obrigada por essa batalha diária que você tem comigo em compartilhando os vídeos daqui. Clicando em gostei, comentando. Isso ajuda muito. Então, olha, não esquece daí, hein. Já clica em gostei no vídeo de hoje. Se você caiu de bobeira nesse vídeo aqui, olha, já se inscreve no canal. Vem fazer parte dessa grande família. Nossa, como eu falo. Falo demais mesmo. Vamos lá conhecer as fotos do meu primeiro apartamento. E aqui está. Assim que você abrir a porta, você já debarava com um corredor de mais ou menos uns 3 metros. E nesse corredor eu decorava com esse grande espelho aqui, que eu tenho até hoje. E fotos, fotos não, pintura. O meu sobrinho, que hoje em dia ele é um engenheiro, ele gostava de pintar quando era criança. Então, eu acho que eu era uma das apreciadoras das obras de arte dele. A maioria dos quadros que ele fazia, ele me presenteava e eu colocava em minha parede. Era apaixonada pelo trabalho dele. Nesse lado esquerdo aqui, eu tinha uma parador em mármore e vidro. Lindo mesmo. E aqui em cima, olha, tinha dois castiçais com essas velas azul. Menina, você acredita que eu tenho essas velas guardadinhas desde 95? É porque eu comprei essas velas e esse castiçal antes de eu comprar esse meu primeiro apartamento. E olha que eu comprei esse apartamento vendendo coxinha, tá? Agora, essa mesa aqui, em triângulo, era o vedete da casa. Ah, vedete da casa. Linda, linda, linda mesmo. E você acredita? Antes de eu mudar dessa casa, essa mesa caiu no chão e quebrou esse vidro. E quebrou toda essa base aqui, que era de mármore. Engraçado como foi a vida. Parecia que tinha fechado um ciclo ali e eu tinha que partir para outro ciclo. Tinha essas duas cadeiras, que eram as almofadas em tons de azul. Linda, linda, linda mesmo. E aqui tinha essa fruteira e murano. Claro que quando essa mesa caiu, quebrou tudo. Quebrou esse vaso e murano, essa fruteira e murano, esse vidro, tudo mais tal. Que saudade de relembrar isso junto com vocês. Esse espelho aqui tem um grande significado para mim. Ele ainda continua aqui comigo. A única coisa que eu fiz foi pintar essa moldura aqui. Então, hoje está em dourado. Mas ele continua comigo, que vem desde as vacas muito magras mesmo. Aqui tem uma mesa postada, né? Então, na época, eu tinha um namoradinho. Então, sempre quando ele vinha almoçar comigo ou jantar comigo, eu arrumava a mesa toda arrumadinha. Olha, um richô em ouro. Tudo muito chique mesmo. Está percebendo que a sua Joaninha sempre gostava de ser um pouquinho chique? Muito legal essas coisas, né? E aqui está a pintura do Caio, que é o meu sobrinho querido e amado. Como eu falei, hoje ele é um engenheiro. Mas sempre ele estava por perto, me presenteando com essas suas pinturas. Aqui está uma foto mais junta, para você ver que realmente eu me preocupava muito com essa vida, assim, essa vida, vamos chamar, meio glamurosa. Está percebendo que desde as vacas magras eu gostava dessa vida glamurosa? Olha só, um castiçal aqui em cristal, uma jarra em cristal. Eu ia servir, olha, sopa, que tinha uma entrada aqui. Era sopa mesmo, não me lembro perfeitamente. Mas se não era sopa, era um creme, né? Eu acho que um creme. Depois tinha o prato principal, o richô, os talheres, toda arrumadinha aqui. Flores, sempre eu tive flores na minha vida, né? E estava esperando o namorado. E aqui, nesse lado aqui, tem um quadro com várias fotos de amigos, da minha sobrinha, de várias pessoas. O que eu cobri, que era o meu ex-namorado, porque eu não quero compartilhar a vida dele, né? E olha só o computador que eu trabalhava nessa época, né? Um computador antigo, antigo mesmo. A coxina, está vendo? Tinha se apanhado aqui em azul. Aqui era bege. A minha mesa simples, mas aqui eu ganhava o meu dinheirinho, tá? Ganhava, sim, o meu dinheirinho e era muito feliz. O sofá-cama. Eu não tinha condições de ter uma cama na época. Então, era um sofá-cama. Porque essa kitnet, ela só tinha uma pequena sala. E lá eu tinha que fazer tudo. Então, eu tinha esse sofá-cama. Eu tinha esse puff aqui em vermelho. E aqui eu tinha um outro sofazinho pequenininho. Era um ambiente muito pequeno, mas todos os móveis eram acomodados. E deixava a casa confortável e elegante. E do outro lado da parede, eu tinha um rack com uma televisão. Na época, era o luxo dos luxos. Essa estátua aqui me acompanha até hoje. Ela está no meu banheiro. Se você assistiu o vídeo de ontem, você viu essa estátua aqui, com certeza. Um aparelho de som, que eu tinha na época, que eu não tenho hoje em dia. E a minha primeira geladeira estava aqui comigo. Se essa geladeira tinha aqui na época, eu não me lembro de datas perfeitas. No máximo, ela tinha acho que um ano. Foi a minha primeira geladeira. Eu não tinha geladeira nessa época das vagas magras, 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 magras. Para você ver como a situação era difícil. O anjo, também, se você assistiu o vídeo de ontem, com certeza você viu esse anjo. Ele me acompanha já faz décadas e décadas. Eu acho que deve ter, nossa, mais de vinte e poucos anos, mais de vinte e cinco anos. Nossa, mais, mais, mais. Eu não lembro perfeitamente, mas muito mais. Esse cacho de sal aqui, eu me lembro dele, eu gostava muito. Perdi, né? Caiu e quebrou. Aqui estão os dois. Esse eu perdi. Não tenho mais, não sei o que aconteceu, mas deve ter quebrado. Ela eu tenho. Aqui está, né? O trabalho do Caio. A minha geladeira elegante aqui, super gostosa, super linda. Eu sempre fui caprichosa, tá vendo? Como eu deixava sempre a casa arrumadinha e bonitinha. Aqui está a próxima, porque você pode ver os dois castiçais com as velas e a foto de Jesus Cristo. Eu sempre gostei de deixar o ambiente mais espiritualizado. É muito bom essas coisas. A minha cozinha. Eu acho que eu não devo ter conseguido tirar foto da cozinha, né? Mas não dava. Eu tinha um fogãozinho muito simples. Olha os paninhos da minha mãe sempre me acompanhando. Tá vendo? Sempre ela me presenteava. Eu levava junto comigo. Eu tinha um micro-ondas. Na época eu usava micro-ondas. Hoje em dia eu não gosto, não uso mais. E nessa cozinha aqui, olha, só cabia uma pessoa. Se entrava outra pessoa aqui, não dava certo. E nessa porta aqui era um banheiro. Também tudo muito minúsculo. Mas esse era o meu primeiro apartamento, que eu sou muito orgulhosa. Essa outra foto aqui é bem interessante. Isso aqui era um aquário artificial. Olha só que interessante. Tinha os peixinhos artificial e aqui dentro era uma luz. E ficava pulsando água, bolhas para cima. Os peixinhos ficavam para cima e para baixo. Para cima e para baixo. E hoje em dia eu tenho uma fonte aqui no meu apartamento. Viu como a vida da sua joaninha melhorou bastante? Por isso que eu bato nessa tecla aqui, olha. Eu bato sempre nessa tecla aqui. Confia em você. Confia no nosso Pai Eterno. Lute. Porque independente de qual for a sua situação, você vai vencer. Se eu venci, você também vai vencer. Pode ter certeza disso. Que você vai conseguir realizar todos os seus sonhos. Inclusive o da casa própria. Basta você lutar. Lute muito. E olha que eu vendia coxinhas na época. E comprei essa Kitnet, que é o meu maior orgulho até hoje. Se você gostou desse vídeo de hoje, clique em gostei, comenta, compartilha. Sempre os vídeos que eu posto aqui. Eu amo compartilhar uma parte da minha vida. Eu espero muito um dia poder compartilhar isso e um livro pra você. Daí eu vou contar mais e mais da grande vida da sua joaninha. Um grande beijo pra você e até amanhã. Tchau.